Toca em mim Toca em mim Preciso ver acontecer O meu milagre A filha de joia me levou Quando o neve me lupou E a multidão violada Maravilhada me levou E depois de dois mil anos Ele ainda não mudou A multidão da fé Ele vai pra mim Já estou sentindo bem aqui Não vou despediçar O caminho do milagre Estou a esperar Toca em mim Com tua opção Com teu poder Opera milagre Toca em mim Preciso ver Acontecer O meu milagre Sentir Estava caro Gelo de ar Mês Estava Sama aqui E Seu bloco de poder Está durante Nada pode impedir Minha cura é um milagre Minha cura é um milagre Minha cura é um milagre Já estou sentindo bem aqui Não vou desperdiçar O caminho do milagre estou a esperar Toca em mim Com opção Com o teu poder Com o teu milagre Toca em mim Preciso ver Acontecer O meu milagre Para os meus olhos Para os meus ouvidos Para a igreja Faça um milagre Senhor Conta nos meus olhos Conta nos meus olhos Conta nos meus lábios Passa nos meus ouvidos Cura o meu coração Conta na igreja Tenta dar irmão Faça um milagre Senhor Oh Toca em mim Com opção Com o teu poder Com o teu milagre Toca em mim Preciso ver Acontecer O meu milagre Com o teu milagre Toca em mim Toca em mim Coque em mim Coque em mim Ele e você Amém.